Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem meio atacante que está com negociações avançadas Para se tornar novo reforço do esporte Estamos falando de João Peglow, 21 anos de idade que pertence ao Internacional Estava jogando na Ucrânia e chega para ser mais um atleta rubro-negro No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa última temporada Mapa de movimentação, raio-x completo das suas chances criadas Histórico na carreira, histórico de lesões e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro Conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem clichê, o link está na descrição do vídeo Tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de João Peglo Nessa última temporada na Europa Temporada 2022-23 Lembrando mais uma vez que ele tem 21 anos de idade 1,72m E estava emprestado pelo Internacional Dnipro Equipe da 1ª Divisão da Ucrânia Vamos lá 15 jogos na temporada passada 10 deles como titular 3 gols marcados Aqui é bom a gente frisar 3 gols marcados na mesma partida Deu também 2 assistências 16 passes para a finalização 24 arremates com 42% De acerto no adversário Desperdiçou a posse de bola em média 10,3 vezes A cada 90 minutos Retomou a posse de bola em média 4,1 vezes A cada 90 minutos Acertou 81% dos passes que tentou Tomou dois cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez do pego Na temporada passada Torcedor do Leão Conta pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam do desempenho do atleta Na temporada passada Claro que eu vou trazer mais informações Vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Desse condição Então corre lá na Centauro Que está rolando o nosso cupom UFBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo Uniformes oficiais Do Leão você encontra com desconto Tá bom? Voltando para o Pérgola Essa temporada que nós vimos 22-23 Lá na Europa Bem, ele foi emprestado Pelo Internacional Ele terminou O 2022 Pelo Atlético Goianiense Chegou para a temporada 22-23 Mas só atuou metade dela Somente no ano De 2023 Pelo Dinipo E ele foi uma peça importante Da equipe Veio alguns jogos do banco de reservas É verdade Não chegou a ser titular Em todas as partidas Que fez Mas sempre que esteve à disposição Entrou em campo Em nenhum momento Por exemplo Ficou no banco Sem entrar Nas partidas Bem ou mal Conseguiu contribuir diretamente Com 5 participações Em 15 jogos Uma média de uma participação A cada 3 partidas Uma média Razoável O menino estava há muito tempo Sem ter uma sequência de jogo A gente vai ver isso Daqui a pouco Então por mais que não tenha sido Um grande protagonista Uma estrela No campeonato ucraniano Teve sim Uma participação Bem interessante Tá bom? O jogador é muito jovem Pessoal 21 Anos de idade Mas acabei de falar Por exemplo Que ele vinha em algumas temporadas Sem ter muita sequência De parte dele Será que isso se deve Ao fator físico Teve lesões Ultimamente Vem para a tela Para vocês verem comigo Histórico de lesões De João Pé Um jogador muito jovem Então a gente consegue analisar A sua carreira inteira E por enquanto Tem sido um jogador Bem saudável Nesse sentido Teve duas pequenas lesões Uma em 2020 Que o tirou de combate Por 23 dias Uma lesão na coxa Em 2022 Ano passado 10 dias fora Perdeu dois jogos Por causa de uma pancada Na perna Então assim Bem tranquilo Não tem tido problemas Em relação a parte física Tá bom? Show de bola Acredito que muitos de vocês Tenham curiosidade De saber por qual faixa de campo O jogador pode atuar E na posição de quem Ele joga Qual é a função do jogador Dentro das quatro linhas Então vem para a tela Para vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do Pégolo Peguei o recorte De 2023 Na temporada 22-23 Lá pelo Dnipro E aquele jogador Que gosta de jogar Com o pé trocado Como a gente gosta de dizer Ele é destro Tá bom pessoal? E frequenta ali O flanco esquerdo Do ataque Gosta de jogar bem aperto Bem próximo Ali no lateral Recebe com o seu pé direito Parte para cima da marcação Traz para dentro Muitas vezes para criar Uma chance de gol Busca até mesmo O fundo do campo Em outras oportunidades É um jogador bem técnico Tá bom pessoal? Não chega a ser um velocista Por mais que tenha Uma boa velocidade É bem um meio atacante Mesmo aquele cara Que por mais que tenha Aquelas atribuições ofensivas Sabe articular o jogo Sabe dar um passe Nas costas da defesa Cobra Bola parada Gosta de jogar com a bola Bem próxima Aos pés Por exemplo É bem meio atacante Bem meio atacante mesmo Deve Claro sim Pode jogar uma vez ou outra Pela direita Tem qualidade para isso? Tem Mas a tendência É que jogue realmente aberto Pelo lado esquerdo Com o pé trocado Bom Falei dessa característica Do jogador De ser um meio atacante Aquele cara que gosta também De articular o jogo Pelo lado do campo Será que ele conseguiu Criar muitas chances De gol A quantidade de passes Para finalização Assistência Vocês viram No começo do vídeo Mas nem todas elas Deixam realmente Com o companheiro Em boa situação Então vem para a tela Para vocês verem comigo Um raio-x completo Que também é um mapa Das chances criadas Pelo plego Pelo plego ou não Pelo peglo Nessa temporada E vocês conseguem ver A faixa do campo De onde ele criou As chances de gol Sempre pelo lado esquerdo Ou por dentro E quando foi por dentro Foi porque ele trouxe Da esquerda para dentro Para criar a boa situação Bola parada Se ele depende muito disso Para criar Bola rolando Média de minutos Uma chance criada A cada 98 minutos Em média Vocês estão vendo É um número bom Mostra que praticamente Toda partida Pelo menos uma vez O João Pego Cria uma situação de gol Para os seus companheiros Por mais que ele cobrasse A bola parada Em algumas oportunidades Não dependeu disso 9 das 10 chances Que ele criou Foram em lances De bola rolando O lance de bola parada Foi uma das assistências Que ele deu Que foi numa cobrança Descantenta Então assim Dá para dizer que o saldo Foi positivo na parte Da criação de organização De boas chances de gol Tá bom? Sei que muitos de vocês Estão curiosos Para ver Esse monte de chances de gol De gol Que o Pego criou Então assim Aqui eu não posso colocar Infelizmente Mas temos o nosso canal anexo Que é o FB Highlights Um canal criado Recentemente Para eu colocar Esses vídeos Que eu não posso colocar Aqui por conta Dos direitos autorais Então Quando terminar o vídeo Eu vou deixar o link Na descrição Assim que eu subir Esse vídeo Eu vou subir Lá para o canal Vou colocar nos comentários Fixados Também você vai poder ver Com seus próprios olhos Todas as boas chances de gol Que ele criou Com a camisa do Dineco Tá bom? Então terminou o vídeo Volta Procura o link Corre lá Se inscreve também Compartilha aquele procedimento Que a gente já sabe Tá bom? Vocês estão vendo Tá dando um trabalhão danado Um monte de informações Ainda vem mais coisas Então não se esquece Deixa o like Se inscreve aqui também Porque isso é muito importante Beleza? Show de bola Tô falando pra caramba E fica faltando A gente ver como é que foi Seu retrospecto No Brasil também Teve uma passagem Em Portugal Será que ele teve momentos Que podem animar muito A torcida rubro-negra? Vem pra tela também Para vocês verem comigo Pequeno histórico na carreira Nas últimas quatro temporadas De João Peglo Como atleta profissional Aqui são praticamente Todos os seus números Dele que deixou a base Tá bom? 2020 Pelo Internacional Foi o momento que ele teve Mais sequência Jogando aqui no Brasil Fez 21 jogos Quatro como titular Dois gols marcados Três assistências Daqui é bom lembrar Foi um campeonato brasileiro Que o Internacional Foi vice-campeão Ano seguinte Acaba não tendo mais sequência Pelo Inter Faz apenas quatro jogos Três como titular Não marca gols Não dá assistências E é emprestado pro Porto Que só utiliza ele Pela sua equipe B Tá bom? Todos os números São referentes à equipe B Do Porto Quando ele faz 32 jogos Lá em Portugal Doze como titular Marca três gols E dá duas assistências Vem Faz o segundo semestre Do ano passado Pelo Atlético Goianiense Oito jogos Três como titular Não marca gols E dá uma assistência Então assim Teve um momento bom Pra um menino Que tava subindo Lá em 2020 Pelo Internacional Chegou a ter alguns minutos Pela equipe B Do Porto E agora talvez Pelo Dinipros Ao lado de 2020 Tenha sido o melhor momento Que o João Pégolo teve Desde que deixou As categorias de base Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de João Pégolo Pra reforçar o esporte Sendo bem sincero pessoal Eu acho o nome interessante Tá bom? Eu não vou entrar no mérito Do menino Da base Do esporte O Riquelme Que tá sendo passado No Pétano Nacional Acho que esse pacote Aí não sai legal Pro Léo Mas também a gente não tem Que avaliar o João Pégolo A partir disso Temos que analisar O jogador em si Eu acho que é um jogador Talentoso É um cara que tem Qualidade técnica Como eu falei no começo do vídeo Por mais que ainda não tenha Se firmado Embalado como profissional É um cara que na base Sempre foi bem É um cara que tem potencial Tem aquela qualidade Com a bola no pé Sabe tratar a bola Sabe dar um passe Nas costas da defesa Tem que melhorar um pouco A definição de jogada Finalização Principalmente Mas é um cara que sabe Dar um drible Também é um cara que tem A habilidade O esporte É um time que tá bem Na Série B Tem um bom plantel Tem potencialmente O líder da competição Tem um jogamento Pode se ganhar Vai ser o líder Do torneio Então é um time Minimamente encaixado Ele vai entrar Numa engrenagem Que já está funcionando Eu acho que pro contexto De Série B É um ótimo reforço Claro que é uma aposta A gente vai ter que ver Como ele vai vingar No Brasil Tá faltando ele mostrar Mais um pouquinho Mas eu acho que é uma ótima aposta Que o Leão tá fazendo Na prova sim Essa chegada Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber De você torcedor Se gostou Não gostou Dessa contratação Concorda? Discorda do que eu falei Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu!